Além do rio azul As ruas são de ouro e de cristais Ali tudo é vida, ali tudo é paz Morte e choro nunca mais Tristeza e dor nunca mais Além do rio azul As ruas são de ouro e de cristais Ali tudo é vida, ali tudo é paz Morte e choro O que é igreja? Isso, canta! Tristeza e dor Nunca mais verei o grande rio da vida Eu verei claro como um cristal Verei a face do meu mestre querido E nós podemos cantar assim Não haverá mais noite ali Não haverá nenhum clamor Verei os olhos de Jesus E tocarei seu corpo Seu corpo enfim Não, não haverá Mas noite ali Não haverá nenhum clamor Verei os olhos de Jesus E tocarei seu corpo enfim As nações andarão a sua luz Aleluia E as portas jamais se fecharão A cidade é de ouro puro Aleluia De jaspe é seu muro Além do rio Além do rio Azul Morte e choro Tristeza e dor O que é igreja? Nunca mais Nunca mais Morte e choro Tristeza e dor Nunca mais Nunca mais Morte e choro Tristeza e dor Nunca mais Nunca mais Morte e choro Tristeza e dor Nunca mais Nunca mais Além do rio Azul Maranata Senhor Aleluia Eu agradeço a oportunidade Em nome de Jesus Morte e choro Morte e choro Morte e choro Morte e choro A CIDADE NO BRASIL